Ó, a gente pode ver aqui os saltos mais grossos. Então esses são os preços dessa primeira vitrine. E eu vejo muitas marcas trazendo as paisagens italianas, trazendo paisagens europeias. Deixa eu mostrar agora a vitrine da Louis Vuitton. Ai, que eu tô animada pra ver também. Tudo isso é um estudo pra você entender tudo o que vai vir daqui pra frente. A primeira vitrine que eu vou começar a mostrar pra vocês é essa vitrine da Dior. Porque ela acabou de ser trocada, então ela tá muito atual. Hoje é a primeira vez que eu tô vendo essa vitrine. Vou até deixar a foto da anterior que tava bem colorida, tava bem bonita. E agora a gente tem essa vitrine que eu achei bem bonita também. Gosto de vitrines que sempre tem paisagem, sabe? Então eu acho muito legal e eu vejo muitas marcas trazendo as paisagens italianas, trazendo paisagens europeias pras vitrines. Então eu adoro isso. Amei os looks. Amei, amei. Vocês podem ver, né? Poturno, um sapato mais pesado com vestido mais fluido, sabe? Com vestido mais menininha pra ter esse balanço. Então eu só achei muito legal. Tiara, camisa. Então tudo que a gente vê na vitrine são sinais do que vai estar de tendência, sabe? Então isso é muito legal também. Agora essa loja aqui é a Swarovski. Olha que perfeição essa entrada. Que linda essa parede. Então essa parede é feita de porta-joias e cada porta-joia tem uma peça. Gente, que coisa mais linda. Eu tô apaixonada por isso. E dentro é toda assim a loja. Tchau. 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 Continuando. Olha isso, gente. Que lindo. Não, a Swarovski arrasa muito. E quando é Natal, a Swarovski coloca uma árvore de Natal enorme aqui, cheia de pedrinhas de Swarovski. Fica a coisa mais linda. Aqui, assim, mais ou menos. Vou colocar a foto pra vocês verem como fica no Natal. Fica muito, muito, muito lindo. porque aí a árvore fica em frente à loja essa é a TODS particularmente é uma marca que eu sei que ela é muito famosa, mas não é uma marca que eu consumo, então não entendo muito da marca mas as vitrines aqui são sempre impecáveis impecáveis, é uma moda mais clássica eu tô vendo muita bolsa nesse shape aqui, bolsa da Colt eu tô vendo muita, muita, muita marca trazendo esse shape aqui eu gosto, eu acho bem clássico então se vocês forem ver essa vitrine é uma vitrine que é simples mas é uma vitrine bonita, tem uma foto muito nítida, muito bonita e acaba chamando atenção no que? No sapato também eu percebi que por conta da situação do mundo, por exemplo, algumas lojas aqui dentro fecharam e aqui dentro a gente não tem só loja a gente tem restaurante, a gente tem café tem o café do Grupo Prada que eu já vou mostrar pra vocês que inclusive ficou uma super dica eu já mostrei em outro vídeo já fiz post no Instagram vou deixar as fotos aí é um café que vale muito a pena conhecer não é barato mas é muito, muito, muito tradicional e é do Grupo Prada que é esse café aqui é a pastitieria Marquese aqui fica só a vitrine porque pra você subir você tem que vir por aqui pastitieria Marquese eu não vou entrar que eu tô sem máscara mas tem que subir e aí a vista é maravilhosa aí as cadeiras ficam lá em cima tudo aqui em cima as mesinhas e a vista fica incrível incrível, é uma delícia aqui também tem alguns restaurantes esse daqui é um restaurante que tem estrela Michelin é um restaurante bem renomado bem caro esse restaurante aqui que ele é café também ele é café, restaurante, é tudo bar é um restaurante que eu acho muito lindo ele é muito bonito tanto fora quanto dentro só que a comida não é muito boa mas a vista é maravilhosa então assim pela experiência eu recomendo, sabe comer aqui mas não é uma das melhores comidas aqui temos uma loja de beauty de maquiagem da Chanel e aqui dentro além de restaurante além de café além de lojas tem vários hotéis também tem umas varandinhas aqui com hotel e juro, tem alguns que não são um absurdo de caro até porque eu vi esses dias mas eu achei os quartos simples eles são caros óbvio, por conta do lugar da vista mas são quartos mais simples então eu achei que não vale a pena sabe mas tem vários hotéis que ficam aqui em cima nessas varandinhas tem alguns que são restaurantes também agora eu vou mostrar pra vocês a vitrine da Louis Vuitton que eu vi que ela é nova também mudaram essa semana provavelmente aqui tem muita sorveteria também nossa, muita, muita sorveteria deixa eu mostrar agora a vitrine da Louis Vuitton ai, que eu tô animada pra ver também eu acho que é um especial do aniversário do Louis Vuitton que ele fez aniversário dia 4 de agosto se eu não me engano que lindo eu amei esse que fofo agora a vitrine da minha loja preferida será que vocês adivinham qual que é essa vitrine? ah, tá escrito ali da Gucci a loja da Gucci também é bem grande tem dois ou três andares eu acho que dois andares essa loja essa daqui é a nova bolsa deles eu amei é muito chique essa bolsa sério, muito chiquérrima esse bambu da Gucci é super tradicional então eles fizeram essa reedição trazendo esse bambu nesse modelo de bolsa e aí tem várias cores diferentes o que eu mais gostei foi esse pequenininho ficou lindo demais, demais, demais e aí vem com essa vem com esse cintinho você pode usar ela mais colorida assim, sabe? pra dar um charme ou você pode tirar e usar sem nada até agora vai me contando qual que é a sua vitrine preferida? por enquanto é Louis Vuitton Dior Svarovski ou Gucci conta aqui pra mim agora eu vou mostrar pra vocês a vitrine da Prada mas tem dois lados, né? tem o lado feminino que é aqui que é essa daqui e tem o lado masculino então eu vou começar mostrando o lado feminino então aqui a gente vai ver essa jaqueta vermelha que é como se fosse um magento, sabe? não é um vermelho fortão mas também não é um pink é uma cor intermediária entre um vermelho e um pink essa bolsa verde que verde tá muito em alta roxo adorei esse modelo olha gente os mocassins ainda continuam com tudo com tudo eu gosto da Prada que ela deixa os preços a jaqueta tá 4 mil euros os sapatos estão 750 e as bolsas estão 1.700 então esses são os preços dessa primeira vitrine aqui a gente tem luva a gente tem essas cores de bolsas esse azul turquesa muito lindo essa bolsa custa 2.300 a menor 2.200 a luva custa 850 então esse tom de roxo bem escuro e esse azul tá muito lindo eu tô vendo muita coisa até em maquiagem essa vitrine aqui tá muito maravilhosa bem colorida do jeito que eu amo fiquem espertos nessas cores amarelas o bique verde tá super em alta mais do que nunca ó a gente pode ver aqui os saltos mais grossos os casacos estão 2.800 a saia 1.300 as bolsas 1.800 essas bolsas aqui e as botas 1.100 ó aquela bota que a gente viu no manequim tá exposta aqui ela custa 1.100 essa bota essa bolsa nesse formato triângulo e esse lado que eu achei mais clássico essas bolsas metalizadas tiara eu tô vendo muita tiara tanto na Dior vocês viram que tava usando tiara? a Dior tava usando tiara a Prada tá com tiara também na vitrine vamos observar a tiara custa 330 euros o sapato que é essa rasteirinha custa 580 a bolsa 1.800 essa menorzinha 1.700 e a maior 1.800 100 euros a mais e aqui branco aqui todo esse lado branco agora a gente vai dar uma olhada na Prada masculina mas gente olha que lindo esse restaurante aqui do lado como eu falei pra vocês tem muito restaurante ó só pra vocês terem uma ideia o piso eu acho esse piso a coisa mais linda lindo demais muito bucket hat ainda nas vitrines estou vendo muito bucket hat estou vendo muito coturno muito sapato mais pesado sabe tanto pra mulher quanto pra homem a gente também viu o sapato mais pesado com o vestido lá na Dior também o bucket hat tá 420 a mochila tá 1.300 e a bota tá 890 aqui a gente tem também muito mocassim igual no feminino e aqui muito amarelo muito, muito branco e amarelo e por que que eu achei importante mostrar as vitrines pra vocês explicar um pouquinho sobre isso porque as vitrines é literalmente né ela é vitrine da moda ela vai mostrar o que vai acontecer daqui pra frente é a vitrine que vai dizer sobre qual vai ser a tendência né pra próxima estação e é através dessas vitrines das grandes mesons né dessas grandes marcas de luxo que outras marcas também vão começar a desenvolver produtos parecidos pra que a moda ela seja acessível pra todo mundo e que tenham cores parecidas então por exemplo aqueles casacos ali provavelmente vão ter casacos parecidos em outras lojas então Zara né que é uma coisa mais mundial na C&A então essas marcas né essas vitrines elas servem pra guiar pessoas que trabalham com isso então tanto de marcas internacionais né então como Mazara por exemplo redes de fast fashion como também marcas nacionais né então é muito interessante a gente olhar observar entender estudar tudo isso é um estudo né quando você para na frente de uma vitrine quando você observa material textura cores tudo isso é um estudo pra você entender tudo o que vai vir daqui pra frente então isso é muito legal eu amo fazer isso mesmo até quando eu não tenho tempo eu passo fotografo as vitrines pra em casa depois eu olhar todas as cidades que eu vou eu fotografo vitrine porque é sempre algo que vai eu acho que vitrine é algo que te deixa mais criativo que te deixa com um olhar mais puro então eu gosto muito 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 de observar todas essas vitrines de marcas famosas porque eles ensinam muita coisa né então quem gosta de arte de arquitetura de moda tem que ficar ligado nas vitrines porque a vitrine diz muito então são essas as principais lojas são essas as principais vitrines aqui da galeria Vitória Emanuele que é tão famosa aqui na Itália que é tão famosa no mundo inteiro que serve aí de referência pra muitos países né é um sonho realmente estar aqui como vocês sabem eu nasci nessa cidade então eu sou apaixonada eu falo sim em todo vídeo porque gente essa cidade realmente me traduz em tudo eu sou apaixonada por esse lugar espero que vocês sintam aí um pouquinho desse amor do outro lado da tela e todo conteúdo que eu faço aqui é com muito amor então me conta nos comentários qual foi a marca que você mais gostou das vitrines qual foi a mais criativa qual foi a tendência aí que você gostou que você já quer aderir não esquece de se inscrever no canal segue o Instagram pra também ver tudo em tempo real e deixe seu comentário tá bom um enorme beijo pra você e eu te espero no próximo vídeo hein ó e não esquece de quando vier pra cá pôr o pé no saco do boi girar três vezes pra dar sorte e voltar pra Milão um beijão pra vocês agora eu vou tchau e aí Legenda Adriana Zanotto